E em Várzea Grande, a Guarda Municipal, está acontecendo por lá a Operação Carnaval. E quem tem os detalhes desta ação é a repórter Stephanie Romero. A Operação Especial da Guarda Municipal de Várzea Grande, nesta quinta-feira, iniciou a Operação de Carnaval. Eles distribuíram kits para conscientizar os motoristas a ter prudência no trânsito durante as festividades. Estamos distribuindo kits com orientações de qual comportamento tomar, se beber bebida alcoólica, não dirigir veículo, assim mesmo como dando noções de segurança também para brincar um bom carnaval. Os motoristas consideraram importante o trabalho da guarda para garantir a segurança. É importante conscientizar, tem muita gente que ainda não tem consciência, infelizmente, e acaba excedendo no carnaval. Isso é importante, a conscientização da população. Ótimo, é importante, né? Acho que tem que ter isso sempre, essa ação preventiva aí. Olha, é bom, né? Porque previne, né? Sobre violência, né? É muito bom. Eu acho que não foi mais do que obrigação, né? O poder público nosso tem que fazer isso, né? Os problemas do trânsito estão aí. Os 35 guardas municipais de Várzea Grande vão atuar na cidade industrial em conjunto com a polícia militar, na Operação de Carnaval, que segue até terça-feira. A partir de sábado estaremos fazendo a fiscalização com o equipamento etilômetro, juntamente com a polícia militar, juntamente com os demais órgãos de segurança pública.